Olá pessoal, bom demais da conta, né? Eu prometi para algumas pessoas gravar um vídeo de por que eu acredito muito nas coisas que eu tenho feito, que eu já fiz, tenho feito e que eu vou fazer e por que a gente vai estar alcançando um sucesso que já, para quem me conhece, a gente colocou como objetivo ter um propósito de vida, e a gente tem certeza do por que vai alcançar e por que já alcançou até hoje o nível que nós estamos e por que então a gente vai estar alavancando muito mais, ok? É um assunto interessante e eu vou falar de um lugar que eu aprendo muito, principalmente com os meus mentores, mas você vai precisar de ter uma mente bem aberta agora, um mindset muito bom para entender o que a gente vai estar falando. Porque o que eu vou estar falando, que a gente tira de exemplo com o que a gente aprendeu, que vem ali de um lugar, de um livro que a gente aprende muito, que é a Bíblia, mas com dicas que o meu mentor espiritual deu, que mudou a minha vida depois que ele me falou isso, ok? Porque o assunto que a gente vai estar falando aqui é em acreditar, o assunto que nós vamos estar falando é em fé. Eu sempre me considerei de muita fé, mas depois que ele me falou isso eu vi que eu não tinha tanta fé não. Eu tinha fé, mas não era tanta não. Eu vou falar para vocês o porquê e de onde que ele me deu esse exemplo. Ele me deu esse exemplo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ele me deu esse exemplo daqui. Vamos pegar uma figura aqui que é ilustrativa, tá? Aqui é só uma ilustração. Ele me falou dessa passagem aqui que tem na Bíblia, né? Independente da sua crença, da sua religião, ok? Então vamos para o entendimento aqui da palavra, e não preocupa tanto com a parte religiosa. O que importa aqui é a gente falar de fé e o que a gente acredita. E ele me mostrou essa imagem e ele disse o seguinte, né? Que as palavras de Jesus quando, né? Em relação a Pedro ali, né? O Pedro para caminhar até ele ali nas águas, caminhar sobre as águas. E o Pedro se tubiou ali, né? Se ele ia ou se ele não ia e que ele ia afundar. Não é isso? E aí Jesus falou para ele, né? Homem de pouca fé. Foi o meu mentor, falou comigo. Eu achei que eu tinha muita fé, mas ele falou que eu sou homem de pouca fé. Ou seja, eu tenho fé, mas nem sempre, nem tanto igual eu achava. Então, gente, a nossa fé, a dica que eu vou deixar aqui para vocês hoje, do porquê que a gente tem tanta certeza de alcançar o objetivo e as coisas que estão acontecendo e o tanto de coisas que a gente já resolveu, é o seguinte, nós precisamos aprender a caminhar sobre as águas. É isso que está deixando essa mensagem aqui, ó. É aprender a caminhar sobre as águas. Mas o interessante é que as pessoas não preocupam saber o que é caminhar sobre as águas. E o meu mentor, ele me disse o que era caminhar sobre as águas. Então, a água, nesse caso aí, e é isso mesmo, é em alto mar mesmo, né? É fundo mesmo ali, se você afundar, você vai para o fundo mesmo. Não é para o fundo do mar, não é pior ainda. Então é isso mesmo, é para dar essa conotação mesmo de perda mesmo, de desespero mesmo, se você não está com fé. Você vai para o fundo mesmo, muito fundo, ok? Mas a água, principalmente essa água em alto mar, ela simboliza a aceitação, ela simboliza a assunção. Ou seja, se você tem pouca fé, você não tem aceitação. Se você não tem aceitação, você não tem fé. Você acha que tem, você fala que tem. Então, isso aí representa, isso é uma água, representa a aceitação. A hora que você aceitar a posição que você se encontra hoje, e aceitar que é possível você alcançar o que você deseja, e para isso você começar a imaginar, você vai alcançar os seus objetivos. Você vai alcançar o seu sonho. Agora, se você não aprender a caminhar sob as águas, dificilmente você vai alcançar o seu objetivo. Eu tenho tanta certeza que eu vou alcançar o meu objetivo, que eu tenho caminhado sob as águas. Eu tenho caminhado sob as águas. Nada me tira do meu propósito de vida. Nada me tira do foco que eu tenho para chegar onde eu quero chegar. Tá ok? Então, assim, eu não sou o maior entendedor desta área espiritual. Eu venho aprendendo muito. Mas o que os meus mentores me ensinam, me ajudam muito, e eu tenho aprendido muito. E eu estou com a minha fé inabalável. O meu propósito já é inabalável. E hoje eu posso te falar que eu estou com a minha fé inabalável. Inabalável, ninguém consegue me tirar do foco para chegar onde eu coloquei, assim como objetivo, chegar. Ninguém e nem nada. Isso é caminhaço das águas. E para isso, você precisa usar a sua imaginação, entrar em ação. Principalmente aqueles dias que você acorda, você levanta, e já vem com pensamentos negativos, coisas negativas na cabeça. Se você tem um objetivo, tem um sonho, troca por coisas positivas, já de imediato. Lembra? Lembra? Se você tem fé, será que você acredita mesmo? A fé é acreditar no que a gente não vê. Aqui, é. É acreditar no que você não vê. Agora, desde que você esteja caminhando sobre as águas, se você não vai afundar, você acredita que você vai estar fazendo isso. Porque isso precisa vir para o mundo real, para essa vida de agora. Então, quando você acredita que na vida real, você vai realizar o que você está querendo, você tem fé e você está caminhando sobre as águas. Se você ainda não tem esse nível de discernimento, se você não tem ainda esse nível de fé, você vai conseguir algumas coisas. Mas as coisas grandes ainda não. Porque você precisa aprender a caminhar sobre as águas. E sobre isso, eu e eles me falaram, me aumentou, me passou, foi muita coisa. Mas o que eu queria deixar para você aqui, era isso aqui. Esse sentimento de você saber o que é fé agora, o que é acreditar quando você quer alcançar alguma coisa. Porque todos nós, quando queremos, nós alcançamos. Todos nós. É possível para todos nós. Então, fica aí essa mensagem. Seja lá qual for o seu objetivo, tenha muita fé. Tenha uma fé, assim, suficiente, ou acima de suficiente, para você caminhar sobre as águas. Te encontro no topo. Abraços. E... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.